Pim-pom Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Você ouviu alguém chorando? Parece que tem um problema! Vamos ver o que aconteceu! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e Pim-pom Dance quando quiser, onde estiver Pim-pom e bebê tubarão Dança e aventura! Tem germes bem nojentos! Não temos tempo a perder! Está pronto, Brooklyn? Sim! Escova, escova, claros e limpos! Herói, escova de dentes, pronto! Escova, escova, claros e limpos! Herói, escova de dentes, pronto! Ha! Pinkfong, você está pronto! Brooklyn! Pronto? Tudo pronto! Germes nojentos, escova, escova! Claros e limpos, escova eles! Agora, se me baixo, escova, escova! Bem limpo, escova, escova! Escova, agora do lado direito, escova, escova! Agora, do lado esquerdo, escova, escova! Os molares, escova, escova! Não esqueça os dentes da frente! Escova, escova! Claros e limpos! Germes, adeus! O salvei! Heróis da escova de dentes, escova, escova! Claros e limpos! Amigos, querem dizer adeus pros seus germes também? Então vocês precisam... Dejuntar ao Pinkfong! E eu, Brooklyn, nessa dança de escovar os dentes! Todos juntos, dança de escovar dentes! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pra cima, pra baixo, da esquerda pra direita, escova! Todos os dentes! Pra cima, bem bonito! Pra baixo, pra baixo, pra baixo, da esquerda pra direita, escova! Mova, escova, baixo e cima! Dentes escova! Dentes escovados, ficam saudáveis! Esquerda, direita, entre os dentes! Corre! Na frente e atrás, claros e limpos! Pra cima, pra baixo, da esquerda pra direita, escova! Todos os dentes! Pra cima, bem bonito! Pra baixo, todos os dentes! Da esquerda pra direita, escova! Todos os dentes! Todos juntos! Todos juntos! Hora de escovar! Escova, escova, escova! Mamãe também! Escova, escova! Fala também! Da cima, embaixo, vai girando, escovar é legal! Brilhante! Pra cima, pra baixo, da esquerda pra direita, escova! Todos os dentes acima, bem bonito! Pra baixo, todos os dentes! Da esquerda pra direita, escova!